Eu tenho medo da peste da pessoa estar aqui deitada e cair uma cobra em cima da gente Eu tenho Meu Deus, parece que eu tô em outro planeta Parece que tá acontecendo um monte de coisa no mundo lá fora E aqui tá acontecendo uma coisa bem aleatória Essa sensação é meio que real mesmo Parece que eu tô num mundo paralelo Onde a internet tá dentro de uma outra coisa E eu tô aqui meio que vem pra cá quem tiver de saco cheio Não é, não sei se vocês estão se sentindo da mesma coisa O que eu mais gosto também assim disso tudo é que vira uma parada meio que de inclusão Sempre foi E todo mundo se diverte, todo mundo é feliz, todo mundo brinca Tosse um pelo outro Não, tá muito legal Minha namorada terminou comigo porque ele me deixou Não me procura que ela puxar e ainda A mulher gostou da minha e aí A mulher, e eu gostei de tuas de primeiro Te dei uma rocha e tu me negou Negou amendoim Descascaste o amendoim essa noite pra ela? Não, ele não faz isso Eu choquei Morte Como tá lindo, Andréia Não tá essa Ave Maria Chega a tá assim Puxa Mas sabe o que eu gostei daqui, Henrique? É que tem muita fruta Tipo, ó Jaca Cana O que é que tem mais? Tem jaca Tem cana Tem manga Tem banana Não, de verdade Aqui é fruta Tem melancia De verdade, gente Tem tudo isso mesmo Tudo isso Você chupa tudo aqui? Você chupa tudo? Mas eu chupo E as outras coisas? Você chupa tudo também? O que vier Pra mim já Já tá Vou chamar a Bianca É isso aí Aí, ó Resulta o problema Quem vai chupar? A mel é minha Pode ir, mamoneca Não, né? Interessante Ajuda essa vaca Tá, grisão Minha filha Minha filha Eu vou ajudar a vaca com A bichinha tá rugindo E eu vou fazer Tá, gritando aí E eu vou fazer o que, Henrique? É berrando, rapaz Berrando Mas ela tá berrando por quê? Não sei Pergunta a ela lá e me diga Vai, Henrique Vaca É muito fofo, meu Deus do céu É muito fofo É muito fofo Da Bianca Com a Coroa Tá sabendo, não? Não, tá sabendo Por quê? Porque a Bianca Chamou a Coroa de Kinga E a Coroa não gostou Porque ela disse Que eu não é Kinga, não E aí nós Teve casada Claro Então ela gostou E aí teve uma berrizinha, entendeu? Ah, teve isso E agora Agora eu tô de olho Na Laís Sabe com aquele Sim A Carol já viu Que a Laís tá com ela Sim Ela tá de olho A Carol não Não sai de cima E olha Que a Laís É toda na dela Tu tá ouvindo? Aham Mas ela tá ali se jogando Ela tá se lançando toda hora Ela tá se lançando Ela falou ainda agora Que ela gosta de novinho Que ela adora dar leite Pra novinho De mamar A Laís A Laís falou ainda agora Dando de leite pra novinho Agora sim Ela é toda cega Na dela Quando eu penso Quando eu vi Que ela tava ali Sentada na rede Igual Olha as coisas mudando Ah, quem olha assim Até pensa Hum Laís Ei E os casais vão se formando Vai afunilando Tá vendo, né? E as coisas vão acontecendo Eita Assim você tá enforcando Meu amor Menino Ah, meu filho Você é um cafunel Ou você tá matando os piolhos? Arrancando a rândia? Devagar, meu amor É mais carinhozinho Mais devagarzinho E pode passar por... A mão leve Faz aqui minha perna Eita A mão já tá na barriga A mão já tá na barriga Vai na perna Agora sim, ó Tem que ser Não vai no canto não Senão o costo É alta E pode passar por... Vai A mão já tá na barriga